O Benfeitor Júlio Maria De 1932 a 1945, o padre Júlio Maria, residente em Maiurumirim, em Minas, não deixou o pobre Chico e seu incansável guia Emmanuel. Criticou-nos tenaz e injustamente não os deixou em paz. Os trabalhos de Emmanuel recebidos pelo sensível médium eram esmerilhados, apontados, criticados, obscurecidos e adulterados. Aconselhado pelo guia, o Chico nada respondeu e evitava, até em família ou com amigos, comentar os doestos, as verrinas, as injustiças do jornal O Lutador. Mal o recebia, no entanto, assustava-se, adivinhando-lhe a pancadaria que viria. Quando saiu a publicidade, nosso livro de versos, O Sol da Caridade, prefaciado por Quintão, o padre de Maiurumirim, pelo seu jornal O Lutador, desapreciou-nos a humilde obra, criticando até o profeciador. Quintão, também foi criticado pelo nosso guia, e dedicou-lhe uma série de alexandrinos humorísticos, a moda Gregório de Matos, que fê-lo calar-se. Em 1945, inopinadamente, desencarnara o padre Júlio Maria, e Emmanuel aparece ao Chico e lhe diz, Hoje, vamos fazer uma prece em conjunto, e toda particular, pelo nosso grande benfeitor, Júlio Maria, que acaba de desencarnar em Maiurumirim, conforme acaba de anunciar à imprensa do Rio. Eu não sabia. Mas benfeitor, por quê? Sim, benfeitor, disse o Chico, pois durante treze anos seguidos, nos ajudou a compreender o valor do trabalho, a bem de nossa melhoria espiritual, convidando-nos a uma permanente oração, no exercício sublimativo de ouvir, de sentir e de não revidar, lecionando o adversário na lição do silêncio. Quem virá agora substituí-lo? Substituir quem nos adversou, e nos limou, nos maltratou, e nos possibilitou melhoria espiritual? Coloque o permanente com o grande incompreendido, o injustiçado de todos os tempos, que é Jesus? Pregar e exemplificar Durante uma sessão no Centro Meimei, um irmão turbulento dá presença e desanda a criticar os que pregam e não exemplificam. Detesto esses mentirosos, ele dizia, que falam, que pedem, que imploram, predicam e nada cumprem no que dizem. Emmanuel, amorosamente, pelo Chico, doutrina o dizendo-lhe. De qualquer maneira, pregam embora não cumpram. Já fazem alguma coisa. Outros há que nem isso. Pregar e não cumprir é como o semeador que já possui a semente e não a semeia. O próprio criminoso que prega já realiza algo, pois vemos Jesus nele. Eregar é por ter a semente. Cumprir, exemplificar, é semeá-la. E finalizando, ele disse, trabalhemos com Jesus no coração para que a mensagem dele seja em nossa vida a carta de luz endereçada pelo Evangelho aos semelhantes. Eis que pregaremos e exemplificaremos com ele e por ele. Lembrando Dante e seu inferno. Quando psicografava os livros de André Luiz, via-se o Chico, em dado momento, transportado àquelas regiões de que lhe falava o esclarecido autor de libertação. Cenas dantescas presenciava. Homens com fisionomias de crocodilos, cobras, arrastando-se, conturbando o ambiente já de si pavoroso. Outros urrando como animais ferozes, lembrando-lhe Dante, revelando-lhe, nos círculos do inferno dântico, criaturas transformadas em árvores, enterradas até a cintura, verdadeiros duendes animalizados. E o médium conclui sua visão. Dante era um grande médium, além de culto poeta. Nos momentos em que seu corpo descansava no sono, ia em espírito às regiões boas e más, classificando-as como sendo o paraíso, o purgatório e o inferno. Seu guia, Virgílio, possibilitou-lhe, já naquela época, conhecer-se aquilo que André Luiz hoje nos atualiza de forma perfeita. Foi, não resta dúvida, o grande gibelino, um dos precursores das verdades que o espiritismo nos revela através da mediunidade gloriosa. representante do ideal cristão. Quando o Chico, em 1944, juntamente com o doutor Rômulo Joviano, visitou pela primeira vez a cidade de Leopoldina para uma exposição de animais selecionados na Fazenda Modelo, houve muita curiosidade por parte da população, principalmente do lado dos confrades, pois o nome do grande médium estava em evidência com o caso Humberto de Campos. Sem que soubesse a sua revelia, os diretores do Centro Espírita Local convidaram os espíritas leopoldinenses e das cidades vizinhas para assistirem à sessão especial, na qual comparecia, segundo o aviso, o médium Francisco Cândido Xavier. Foi um alvoroço, o Chico soube do sucedido, da propaganda excessiva que faziam em seu nome que amedrontou-se e disse para si consigo mesmo. Eu não vou a essa sessão. Isso é mais uma exibição, uma experimentação à minha vaidade. O que irão dizer de mim? Como não era conhecido na cidade, pôde andar livremente. Dirigiu-se a uma barbearia a fim de cortar o cabelo e lá ouviu os comentários mais estúrdios. Um dos presentes dizia o seguinte, Sabem da grande novidade? O conhecido médium de Pedro Leopoldo está entre nós e logo mais às 20 horas vai à sessão especial do Centro Espírita para vai haver uma enchente colossal. Vocês devem ir, como eu vou também. Eu também vou. Cedo irei. Se quiserem encontrar lugar, devem ir cedo. E o Chico, mais convencido, ficara de que não deveria comparecer. Saiu da barbearia e refugiou-se no hotel. Ali pelas 19 horas, quando se achava deitado, descansando, Emmanuel lhe aparece e diz, Na exposição a que tomamos parte, estão representados todos os valores da terra, através da lavoura, da indústria e do comércio. Até a criolina Tirson está representada. Estou agora procurando alguém que represente, na exposição e fora dela, aonde quer que estejamos, o ideal cristão. Desta forma, esse representante com parceria a nós, iria sim comparecer à sessão que humildes irmãos realizam, hoje às 20 horas, no Centro Espírita Local. Mas certamente você não quererá ir. Está cansado? Quer sossego? Né, Chico? E diante desta lição, o Chico levantou-se rápido, mais do que depressa, e compareceu à sessão espírita assim. Perante uma numerosa assistência, curioso por vê-lo, ouvi-lo e senti-lo, ele falou e recebeu mensagens significativas e tocantes, inclusive um belo soneto de Augusto dos Anjos, que desencarnara naquela cidade mineira e, naquela hora magistral, pagava sua dívida à terra que lhe acolhera os ossos, voltando-lhe em uma poesia, que é um cântico de agradecimento à Leopoldina e aos seus filhos ilustres e queridos, que nos seus últimos momentos, como encarnado, lhe deram tão comovedor à prova de carinho e de assistência espiritual. Esta bela poesia consta do Parnaso de Alentumou. Que belo e consolador trabalho realizou o representante do ideal cristã na terra naquela noite, pela pessoa do Chico, perante uma numerosa assistência ávida de esclarecimento, corações preparados para receber as sementes de luz dos ensinos do Divino Mundo. do Parnaso do Parnaso do Parnaso do Parnaso e corresponde์ do Parnaso